Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar que no Clássico Grenal daria merda da maneira que foi, né, presidente Alessandro Barcelos? Quem poderia imaginar? Não dava pra ver. Não dava pra ver que Mano Menezes havia perdido a mão do vestiário. Não dava pra ver que em seis meses de trabalho, afinal, a gente tá falando de uma temporada que começou em dezembro do ano passado, uma pré-temporada, que em seis meses de trabalho o Inter não apresentou um jogo bom, um jogo completo, nem contra os times medíocres do Campeonato Gaúcho. Quem poderia imaginar que o Inter já deveria ter mudado seu treinador, né? Presidente Alessandro Barcelos, diretoria do Internacional, quem poderia imaginar? O que Mano Menezes fez hoje, e podem falar, o elenco do Internacional é ruim, não é? Tá longe de ser um dos melhores do país. Ah, um top 3, top 4 do país. Mas, pô, a gente tá falando de um elenco que tem total capacidade de vencer um Caxias no Campeonato Gaúcho, que tem total capacidade de vencer um CSA da terceira divisão do futebol brasileiro, que tem total capacidade pra vencer um América Mineiro, os reservas do América Mineiro, lanterna do Brasileirão. Vai me dizer que precisa de reforço pra isso? Não precisa, é mal treinado. Mas calma, eu vou entrar na parte dos reforços. Só que assim, o Inter apresenta o futebol medíocre o ano inteiro. Ah, e o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, Felipe Becker, que ninguém sabe o que tá fazendo o Inter. Ninguém sabe. Só apareceu no microfone pra falar besteira. Ah, não, mas o presidente tá arrumando as finanças. Bom, tem que arrumar finanças, é importante, mas o Inter não é a porra de uma startup. Não é um banco, é um clube de futebol. Tem torcedores, milhões de torcedores apaixonados. Tem sim que arrumar as finanças, mas não pode esquecer do produto principal, o futebol. A gestão do presidente Alessandro Barcelos, que chega numa reta final caótica, uma reta final melancólica, dentro de campo, tá se encaminhando pra ser uma das piores da história do esporte clube internacional. E o que aconteceu hoje no Grenal estava escrito, era visto, era uma tragédia anunciada. Mas não, não quiseram demitir Mano Menezes antes. Mas não, não quiseram demitir Mano Menezes após uma derrota vexatória pros reservas do América Mineiro. Por quê? Porque tinha Grenal o medo do fato novo. Tá aí a merda do fato novo. Ficaram com medo por causa de uma superstição que aconteceu com o Dair lá atrás. Eu falei em vídeos nessa semana aqui, deixasse o caô de Almeida treinar. Mano Menezes não tinha a mínima motivação pra esse Grenal. Ele sabia que não seguiria no cargo. Eu trouxe informação aqui no canal de bastidor que o Inter só não demitiu o Mano porque tinha Grenal. O treinador sabia que não ia continuar. Que estímulo teria? A escalação que Mano Menezes colocou em campo hoje me parece muito de um treinador que quer ser demitido. Tu tem o Igor Gomes, que a gente tava discutindo ainda nesse início de ano. Pô, o Bustos tá mal, o Igor Gomes tá bem. Dá oportunidade pra ele. Aí tu vai pro Grenal com a ausência do Bustos e tu improvisa o Rômulo. O Mano improvisou o Rômulo, que é meio campista, tendo o Igor Gomes. O Mano voltou a insistir em Luiz Adriano que não consegue jogar futebol, não tá bem. Colocou Johnny titular que não vem sendo titular nunca. Insistindo no Kehler, que falhou em 99% dos jogos e falhou hoje de novo. Hoje foi uma assinatura de demissão de Mano Menezes. De um treinador que claramente não tinha mais estímulo nenhum em estar no Internacional. Mas essa direção omissa com o presidente Alessandro Barcelos, que pra gritar com o torcedor dentro do estádio é um leão, mas pra fazer o que deve ser feito no futebol é um gatinho, não viu. Tá aí. Mais uma derrota vergonhosa. E agora vou falar das contratações, porque sim, eu já elogiei muito o presidente do Internacional aqui, que ao meu ver contratou boas peças. Contratou Alain Patrick, contratou Mercado, contratou Bustos, contratou Wanderson, contratou Vitão, são boas peças. Mas o Inter tem problemas pontuais e que parece que ele não vê. O caso do Gabriel. Nós já estamos há muito tempo sem o Gabriel. E a direção do Internacional não contratou nenhum jogador com as mesmas características. Foi lá e contratou Jean Dias. E eu vou repetir, eu fui contrário, quem acompanha o canal sabe. Eu fui contrário o tempo todo. Contratou um jogador de 32 anos, do Caxias. Com histórico de Mirassol, de 15, de Piracicaba. Por quê? Por quê? Aí as peças pontuais que precisa, não contratou. A reposição para o Gabriel vai ser o retorno do Gabriel. O Inter não tem nenhum jogador com as mesmas características. Peças pontuais que todo torcedor está vendo. Todo colorado está vendo. E a gestão do Internacional não vê. A diretoria do Internacional não vê. Repito. Parabéns. Parabéns pelo trabalho com as finanças do clube. Muito bom. Parabéns por algumas boas contratações, como citei aqui alguns nomes. Mas precisa muito mais para comandar um clube do tamanho do Esporte Clube Internacional. Hoje, vendo o que Mano Menezes fez neste Grenal. Vendo o histórico do Mano Menezes durante todo este ano. Porque ano passado, gente, é o mesmo elenco. Eu vou bater sempre nessa tecla. É o mesmo elenco vice-campeão brasileiro. Não venham me dizer que precisa demais para, pelo menos, chegar numa final de gauchão e para atropelar um CSA numa Copa do Brasil. Para atropelar os reservas do América. Não precisa. Isso é falta de comando. Isso é falta de um treinador. E a partir do momento que está todo mundo vendo isso, a partir do momento que em seis meses, contando pré-temporada, em meio ano, o Internacional não fez um jogo bom, e a diretoria não faz nada, é uma diretoria omissa. E digo mais, é uma diretoria com medo da imprensa. E aqui fala um profissional de imprensa. Duvido se fosse um treinador estrangeiro, se já não estaria na rua, como já aconteceu antes. E merecidamente, diga-se de passagem. Só que Mano Menezes também vem merecendo há tempos uma demissão. Mas não. Mano Menezes é defendido por grandes colegas de imprensa da capital diariamente, que colocam a culpa na preparação física, que colocam a culpa na falta de reforços, que colocam a culpa nos jogadores de anticampo, mas o treinador nunca tem culpa. E, diante disso, o presidente do Internacional me parece que tem medo de demitir, parece que tem medo de trocar. Vou repetir. O Internacional não é uma startup. O Internacional não é uma empresa que tu tem que cuidar só das finanças. É um clube de futebol. E a gestão de Alessandro Barcelos no futebol está se mostrando uma das piores da história. Mais um episódio vexatório na história do Internacional. Nós vemos um cruzeiro voltando de uma segunda divisão, recém virando SAF, com um elenco inferior ao do Internacional, com um treinador que recém chegou, vindo em Porto Alegre e batendo de frente com o Grêmio. E nós vemos um Internacional com um elenco melhor que o Cruzeiro, com um treinador que teve continuidade no trabalho, com um elenco, o mesmo elenco vice-campeão brasileiro, e fazendo este vexame, fazendo esta vergonha. Mais uma na história do Esporte Clube Internacional. Mais uma na história recente do Esporte Clube Internacional. O presidente Alessandro Barcelos foi eleito com o discurso de o Inter pode mais. O Inter pode mais. Pode mais vexame atrás de vexame. Está tudo errado. Tanto na parte do treinador Mano Menezes, como na parte do elenco que não está rendendo como pode, e para mim tem coisa estranha aí, mas não vou entrar nessa. Assim como na parte da diretoria do Internacional, que parece que entende pouco ou quase nada de futebol. É inaceitável, é inacreditável, mas... Aliás, pegando um Grêmio em reestruturação, um Grêmio que, assim como Cruzeiro recém, voltou de uma Série B. E com um elenco que, me desculpa, não é superior ao do Internacional. É inacreditável. É absurdo o que está acontecendo dentro do Esporte Clube Internacional. Enfim, é um desabafo, são algumas constatações deste momento medíocre, deste momento em que tem tantos culpados dentro do Inter. Mais um vexame e, desta vez, uma tragédia anunciada. Todo mundo sabia que algo desse tipo poderia acontecer. As coisas estavam se encaminhando para isso, mas ficaram com medo de mudar, mas ficaram com medo de, talvez, desagradar a aldeia. Está aí. Só que quem sofre é o torcedor. Quem está aqui dando a cara a tapa, sempre é o torcedor. Quem amanhã vai ter que trabalhar de cabeça inchada é o torcedor. Jogadores, vão para suas mansões luxuosas em Porto Alegre, vão para suas grandes casas em Porto Alegre, e amanhã segue a vida. Quem amanhã tem que aguentar a zoação, quem amanhã tem que aguentar brincadeiras, quem amanhã tem que aguentar cornetas, quem amanhã trabalha com a cabeça inchada, é o trouxa do torcedor. Porque, infelizmente, é isso que nós somos. Trouxas. Mas, enfim, te convido, dá a tua opinião aqui embaixo sobre o Internacional, quem deve ser o novo treinador do Inter, e o que tu acha da gestão de Alessandro Barcelos. Um grande abraço, até a próxima, e tchau, tchau.